É eu, Washington Silva, eleito um dos Digital Influencers, mais Influencers, no ranking do site Siricoticos, aonde que eu já conheço os famosos, famosas, curto balada vips direto. Não, o Fábio Porchat eu conheço pessoalmente, você entendeu? E hoje eu fui no mercadinho buscar as laricas, aí niquinho eu cheguei, colou uma turminha de umas minas que é faminha. Aí as minas, nossa, Washington Silva, Digital Influencers, faz compra no mesmo mercado que nós. Aí eu, não, beldades, não é porque o Washington é o Washington que eu não sou quase igual a uma pessoa normal também. Você entendeu? Aí as minas, nossa, ele é mó humilde. Aí eu, para, relaxa gatas. No qual o Washington é um ser humano simples assim, mesmo sendo o top do top. Aí tiraram umas selfies minhas, abraçaram eu, beijaram eu. Cês vê, até ontem não eram uns é ninguens, lá no Jardim Juqueri. Mas hoje superei um obstáculos tudinho e sou Digital Influencers com 16 milhões de visualizações dos links, deitando na webs, mas sem perder a humildade. Cê entendeu? Ó, segue eu que cês vai se dar em bens. Eu sou o Washington Silva, eu sou Threads Topics. Tchau. 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 Tchau.